Olá, e mais na sua telinha, sexta-feira e uma ótima notícia para você que acompanha a nossa programação. Não vai haver aumento no valor da energia elétrica este ano. O aumento havia sido autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, mas a CEMIG decidiu que em Minas ele não vai ser necessário. A intenção com isso é aliviar empresários e consumidores neste momento de crise provocado pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema, então vamos saber como essa decisão foi tomada. Conversei com o presidente da CEMIG e na reunião última do Conselho de Administração da empresa ficou decidido que o aumento de 4,27% aplicado nas contas de maio, o aumento anual, ele não irá vigorar, porque a empresa ganhou uma disputa tributária judicial e com isso ela vai estar recebendo 714 milhões de reais que serão capazes de absorver este impacto na conta. Muito bom, né? Já já eu volto para trazer outra informação do governador de Minas Gerais. Continue com a gente.